Olá, seja muito bem-vindos ao canal Samila Crochê. Pessoal, hoje eu venho trazendo uma peça bem delicada que vocês vão amar, tá? É aquela peça que dá pra gente trabalhar aí com sobras, que vai sobrando aí dos nossos tapetes e é aquela peça que dá pra encaixar aí nas prontas entregas, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa lindeza, pessoal. Olha que gracinha esse centro de mesa. Dá pra vocês fazer maior. Já coloquei aqui minha etiqueta maravilhosa, que é da M2 Personal Laser, que eu vou estar deixando o contato das etiquetas pra quem quiser adquirir na descrição do vídeo. É só falar com a Márcia, tá certo? E olha que lindeza que ficou a minha peça. Eu gostei bastante. É muito rápido, super econômico. Dá pra gente brincar com as cores aqui no acabamento. Muito delicadinho. Coloquei essa florzinha aqui no centro, que eu achei que super combinou. E ficou essa lindeza. Essa peça, pessoal, no meu ponto, ficou com 50 centímetros de diâmetro, de um canto ao outro, 50 centímetros. E ficou pesando 226 gramas. É uma peça bem delicadinha, tá certo? Espero muito que vocês gostem, que vocês consigam confeccionar. Vou estar deixando agora vocês com passo a passo. Pessoal, eu vou estar trabalhando aqui com os fios do Barbante Lima, na cor cru. Olha, fio número 6. E essa cor lindíssima, que é o rosa. Fio também número 6. Olha que cor linda, pessoal. Pra fazer a flor, eu vou estar trabalhando na cor arco-íris, que são os fios da Coriton, que eu adoro. Fio número 6 também. E esse fio aqui também é na cor pistache, tá? Fio número 6, tá certo? Eu vou trabalhar com essas duas cores pra estar fazendo a flor. E se vocês quiserem adquirir esse fio, que eu super indico, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tanto da loja quanto do WhatsApp da fábrica, pessoal. Olha esse rosa, que lindo. E eu vou estar utilizando a agulha 3.5 milímetros. Pessoal, eu vou estar passando um recadinho rapidinho, ó. Eu trabalhei a flor aqui, ó, nessa cor, que é a cor arco-íris, tá vendo, ó? Só que eu já tenho um passo a passo dessa base gravadinha aí pra vocês. Só que vocês vão ver a cor da flor diferente, tá certo? Porque já é um passo a passo que tá gravado dessa base. Não tem necessidade de eu gravar mais, então vou estar deixando o vídeo a seguir. Vocês só vão ver a cor aqui diferente, mas depois eu volto com essa base. Eu trabalhei a minha, como eu falei pra vocês, na cor arco-íris. Vou estar deixando o passo a passo a seguir. Daqui a pouco eu volto. Lembrando que o link da videoaula da florzinha tá no primeiro comentário e na descrição. Não encontrou, é só me pedir que eu mando pra vocês. Eu vou vir aqui, ó, com o fio cru. Vou vir em qualquer espacinho de correntinha, ó. Vou introduzir aqui. Deu um nozinho. Agora eu vou puxar o fio, vou subir uma, duas correntes no mesmo espaço. Eu vou fazer mais quatro pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico com um total de cinco. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Novamente aqui, ó, outro ponto. Fiquei com cinco pontos. Vou fazer duas correntes. Vem no próximo espaço. Trabalho aqui mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho duas correntes. E no próximo espacinho aqui, novamente cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho duas correntes. No próximo espacinho de correntinha, eu repito aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E com essa repetição, vocês vão fazer em toda a extensão da peça. Parece que vai embabadar, mas podem continuar, tá bom, pessoal? Porque na próxima carreira não tem aumento. Façam aí, ó, em cada espacinho desse, cinco pontos altos separados por duas correntes. Vou terminar o meu contorno e já volto. Prontinho, ó. Fiz aqui, ó, cinco pontos altos em cada espacinho de correntinha. Separado por duas correntinhas a cada bloco. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó. Pular a primeira, vendo a segunda corrente de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, essa carreira, ó, só vai ser ponto sobre ponto. Vou subir duas correntes e não vai ter aumento e nem diminuição. Eu apenas vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Onde tem um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Ficando aqui, ó, com cinco pontos altos também nessa carreira. Vou fazer duas correntes e já pulo para o primeiro ponto alto do próximo bloco. Trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto ponto. Feito esse contorninho, eu trabalho duas correntes e já vou para o próximo bloco. E trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto novamente. Dois, três, quatro e no último aqui, ó, o meu quinto ponto. Duas correntinhas e já vou seguir com essa repetição. Não vai ter aumento, apenas vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar nesse bloquinho aqui e eu volto. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Cada motivinho desse separado por duas correntes, ó. Aqui eu já fiz duas correntes. Pula a primeira correntinha, vem na segunda de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, só essa carreirinha aqui não tinha aumento. Agora, as próximas todas vão ter. Eu vou fazer essa carreirinha com vocês e a outra e depois vou passar a quantidade que vocês vão repetir. Porque agora só vai ser uma repetição, ó. Sempre vai ser assim. Eu vou subir com duas correntes, vou caminhar ponto sobre ponto até chegar no último ponto alto. O meu aumento sempre vai ser no último ponto. Quando eu chegar no último, eu vou trabalhar dois pontos no mesmo intervalo. Aqui, ó, agora eu fico com seis pontos. Na próxima carreira, sete. Na próxima, oito. E a cada carreira vai aumentando. Sempre no último ponto eu vou fazer dois pontos altos. Todas as carreiras agora vai ter aumento, tá? Faço duas correntes e já venho no próximo motivo e vou repetir, ó. Trabalho ponto sobre ponto. E no último ponto, novamente, eu faço dois pontos juntos, fazendo aqui o meu aumento. Fiquei aqui, ó. Cada motivinho desse vai ficar com seis pontos agora. Trabalho duas correntes. Vou no próximo bloquinho, trabalho um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. E no quinto ponto, eu trabalho dois pontos juntos. No mesmo ponto de base. Trabalho duas correntes. E já passo para o próximo bloquinho, onde eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Então, ponto sobre ponto e sempre no último faço o meu aumento. Cada motivinho vai ficar com seis pontos. Vocês vão fazer toda a volta assim até chegar aqui e aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz toda a minha volta. Cada motivinho desse daqui ficou com seis pontos. Chegando aqui, ó. Fiz duas correntes. Pulo a primeira correntinha. Venho na segunda de baixo pra cima. E finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, vai ser só uma repetição. Eu vou iniciar aqui e vou passar a quantidade pra vocês, ó. Sempre vocês vão iniciar com duas correntes. Vai caminhar com ponto sobre ponto, ó. Até chegar no último ponto alto. Chegou no último ponto, vocês vão trabalhar dois pontos juntos, que é o nosso aumento, ó. Só essa carreira aqui, ó, que não teve aumento. As outras agora tem. Essa eu tinha seis pontos, essa eu já tenho sete. Faço duas correntes. Vou para o próximo motivo. E vou fazendo ponto sobre ponto. E sempre no último ponto, o meu aumento com dois pontos juntos. Não tem erro, pessoal, ó. Fez aqui, ó. Ponto sobre ponto sobre cada um, ó. Trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Quando eu chegar no último, eu faço dois pontos juntos. A cada carreirinha que eu for fazendo agora, eu vou aumentando a quantidade de pontos. Trabalho duas correntes. E já venho no próximo motivo. E vou repetir. Ponto alto sobre ponto alto. E toda vez que eu chegar no último ponto, eu faço os meus dois pontos juntos. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma base prontinha pra gente contar quantas carreiras a gente vai ficar, ó. Aqui eu já fiz meu aumento com dois. Pra gente contar quantas carreiras a gente vai ficar e quantos pontos fica na última carreira. Vamos lá ver. Pessoal, tá aqui uma base, ó. A gente vai ficar com, ó. Seis carreirinhas ao todo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Se vocês quiserem fazer maior, é só vocês aumentar a quantidade aí de carreiras na base, tá certo? E aqui, ó. Seis carreiras ao total. Aqui na última carreira, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos em cada motivo desse, tá certo? A minha base tá assim, ó. Seis carreirinhas aqui, ó. Contando desde a primeira até a última. E eu volto pra fazer a carreira de ponto alto com vocês. Vamos lá fazer todas as carreirinhas, ó. Daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Depois que vocês trabalhou toda a base, a gente tem seis carreirinhas na nossa base. Se vocês quiserem fazer a peça maior, é só vocês aumentar a quantidade aqui, ó. De carreiras aqui na nossa base. A minha base tá assim. Agora, eu vou começar a trabalhar em volta dela. Aqui, ó. Novamente, vou finalizar. Fiz duas correntes. Vem aqui, pula a primeira. Vem na segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes. E essa carreira vai ser uma carreirinha toda de ponto alto. Eu vou caminhar, ó. No próximo ponto alto, trabalho um ponto. No próximo outro ponto, vou caminhar até o quinto ponto, ó. Quatro. No meu quinto, eu vou fazer dois pontos juntos, que é o nosso aumento. O nosso aumento agora vai vir para o centro aqui do motivo, ó. E depois, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Aqui, ó. O nosso aumento vai ficar no centro aqui, no quinto ponto. Aqui, eu tenho duas correntes. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer dois pontos altos. Novamente, ó. Vou começar a contar desde o primeiro. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No segundo ponto do motivo, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, trabalho dois pontos juntos. No mesmo pontinho de base. E aqui, ó. Depois do aumento, eu faço um ponto alto sobre cada ponto que sobrou. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Para ir para o próximo motivo, a gente tem duas correntes. Eu introduz a minha agulha e trabalho dois pontos altos. E venho contar novamente desde o primeiro ponto. No primeiro ponto alto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto alto. No quinto ponto. Perdão, no quarto ponto, um ponto. Caminhei um, dois, três, quatro. Agora sim, no quinto, dois pontos juntos. E aqui, depois do aumento, sigo fazendo um pontinho alto sobre cada ponto que sobrou, ó. Aqui eu tenho duas correntes. Introduz aqui a minha agulha. Trabalho dois pontinhos altos. E assim, ó. A gente vai ficar com uma carreirinha toda cheia. Vou repetir novamente, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto. No quinto, trabalho dois pontos juntos. Que é o meu aumento. Feito o aumento, termino o contorninho aqui, ó. Com um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. No espaço de duas correntes, trabalho dois pontos altos. E assim, pessoal, vocês vão contornar toda essa carreirinha, ficando com uma carreirinha assim, toda cheia, tá certo? Com essa mesma repetição, vou terminar o meu e já volto. Prontinho, pessoal. Fui trabalhando aquela repetição em toda a minha peça. Fiquei com uma carreirinha toda cheia. Cheguei aqui, fiz dois pontos altos. Vou vir aqui, ó. Pular primeiro, venho na segunda correntinha desse ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma corrente para um ponto alto. E venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Um ponto baixo, perdão. Vou fazer até novamente, ó. Uma corrente para um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto e trabalho um pontinho baixo. Ficando com dois, com essa alcinha aqui, ó. Vou fazer três correntes. Vou pular dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto baixo. E no próximo, o meu segundo ponto baixo. Formando essa alça. Trabalho três correntes. Vou pular dois pontos. E no próximo, trabalho um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Faço três correntes. Pulo dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. A gente tá formando essas alças aqui, ó. Vou trabalhar três correntes. Pulo dois pontos. Ponto e no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo, ó. Já formei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro alcinhas. Fiz aqui dois pontos baixos, ó. Três correntes. Sempre vou pular dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Feito dois pontos baixos. Cada um ponto alto de base. Faço três correntes. Três correntes. Vou pular dois pontos e venho no terceiro. Vou repetir, ó. Um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. E assim, pessoal, a gente vai trabalhando essas alcinhas, ó. Pra quem fez essa peça maior, essas alcinhas têm que ser número par. Tá certo? A minha peça vai ficar com um total de trinta e seis alcinhas. Que são número par. Essa peça aqui, ó. Vocês podem trabalhar o tamanho que for aqui no centro. O tamanho que vocês quiserem. Mas aqui, ó. Essas alças, a gente tem que contar uma, duas, três, quatro. Formando número par. A minha vai terminar com trinta e seis alças. Tá certo? Essa é a dica pra quem aumentou essa peça pro bico ficar certinho. E assim, eu vou terminar essa carreirinha. Sempre trabalhando três correntes. Pulando dois pontos. E no terceiro, faço um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Eu vou fazer todas as alcinhas aqui. No finalzinho, eu volto pra gente adaptar. Porque faltou um ponto alto. Tá certo? Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fui trabalhando todas as alcinhas. Aqui, pessoal, eu falei pra vocês que ia faltar um pontinho. Mas o meu bateu certinho. Aqui, fiz um ponto baixo em cada ponto. Aqui, sobrou dois pontos altos. Aqui, eu vou dar uma dica. Pra quem precisar fazer a adaptação, ó. Eu vou desmachar. Vocês podem fazer assim, ó. Pulo dois, venho nesse, ó. Vocês podem trabalhar dois pontos baixos na mesma alcinha, assim. Não tem nada. Se precisar adaptar, tá certo? O meu não precisa. Então, eu vou fazer três correntes. Pular dois pontos. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Três correntes. Venho aqui, ó. Nessa primeira correntinha que eu iniciei aqui. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Já cortei esse fio. Fiquei aqui com um total de 36 alcinhas. Sempre tem que ser número par essas alças, tá? Agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor rosa. Eu vou fazer, pessoal, um pouco dessa carreira. E da próxima, porque vai ser uma repetição. Vou passar a quantidade que vocês vão fazer, que é só leque. Eu vou vir, ó. Em qualquer alcinha dessa daqui, ó. Vou introduzir o meu fio na cor rosa. E aqui, ó. A gente vai fazer um leque. Vou puxar o fio. Duas correntes para um ponto alto. E venho aqui dentro e trabalho o meu segundo ponto. Duas correntes. Volto aqui dentro. E trabalho mais dois pontos altos. Formando aqui, ó. O primeiro leque. Feito o primeiro leque. Eu pego uma laçada. Não tem correntinha nessas carreiras agora, ó. Venho na próxima alcinha. Vou trabalhar, ó. Um... É... Dois pontos altos. Duas correntes. E no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Pego uma laçada. Venho na próxima alcinha. E vou trabalhar outro leque. Sempre vai ser dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos no mesmo espaço. Terminou o leque, ó. Enrolo o fio na agulha. E venho na próxima alcinha e trabalho. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Na mesma alça. Ficando com o leque assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Pego uma laçadinha. Venho aqui, ó. Nessa alcinha. Trabalho. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos pra gente formar o leque. Terminou. Enrolo o fio na agulha. Venho na outra alcinha. E trabalho outro leque. E assim, pessoal. Vocês vão trabalhar um leque em cada alcinha. Entre o leque e o outro eu não faço corrente. Tá bom? Vocês vão trabalhar. Vai ficar com um total de 36 leques. Porque cada alcinha vai ter um leque. Eu vou terminar essa sequência e já volto com a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Eu fui fazendo aqui, ó. Um leque em cada espacinho desse. Não tem separação de correntinha, ó. A minha peça ficou assim, ó. Ela dá uma embabadada mesmo. É super normal. Agora, a gente vai repetir essa mesma sequência aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó. A primeira correntinha. Venho na segunda aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo essa carreira. Venho aqui para o próximo ponto do leque. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro dessa alcinha, ó. Do leque. Faço um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes para um ponto alto. E vou voltar aqui. Vou trabalhar mais outro ponto. Vou trabalhar duas correntes e volto aqui e trabalho mais dois pontos altos. Eu vou trabalhar nessa carreira leque sobre leque. Novamente, não vai ter correntinha. Eu laço e venho no próximo leque e repito. Outro leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. A gente vai trabalhar essa carreirinha toda assim, ó. Terminou o leque? Laço o fio na agulha. Venho dentro do próximo leque e repito. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Não façam correntinha entre um leque e o outro agora, não. Pessoal, porque vai ter aumento nas próximas carreiras, ó. Terminou o leque? Laço o fio. Venho no próximo leque. Trabalho. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos formando leque sobre leque. Laço aqui a linha na agulha. Venho aqui no próximo leque e vou repetir o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos formando leque. Vocês vão trabalhar essa carreirinha toda assim. Leque sobre leque. Não façam espaço de corrente, tá? E vão terminar essa carreira e trabalhar a próxima. Vai ficar três carreirinhas de leque com a mesma repetição. Leque sobre leque sem fazer correntinha nenhuma. Vou terminar toda essa carreira e vou subir a próxima com a mesma repetição. Vou mostrar uma peça aqui pra vocês rapidinho, ó. A gente vai... Trabalhou, ó. Essa carreira. Depois eu iniciei essa. E depois vocês vão fazer essa daqui, tá? Essas duas aqui vai ter uma diferença. Tá certo? Eu vou terminar essa carreirinha e a próxima. E depois vou fazer a terceira. Aí eu volto porque vai ter aumento. Tá certo, pessoal? Terminei essa daqui e a próxima e daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz a repetição aqui, ó. Trabalhei duas carreirinhas, ó. Eu fiz essa com vocês. Iniciei essa e depois fiz essa outra. Troco três carreirinhas só de leque sobre leque, tá? Repetir isso por duas vezes. Só leque sobre leque, sem espaço de corrente. Não tem. Cheguei aqui, ó. Fiz o último leque. Vou vir aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui a gente tá com três carreirinhas de leque, tá? Não tem intervalo de corrente. Agora a gente vai fazer duas carreiras com intervalo de corrente. Agora vai ter, ó. Eu vou vir nesse próximo ponto alto do leque e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes para meu ponto alto. Vou voltar aqui e vou trabalhar outro ponto alto. Duas correntes e volto aqui dentro e termino meu leque. Fazendo mais dois pontos altos. Sempre o lequinho vai ser assim, ó. Leque sobre leque. Uma corrente agora vai ter... Essas três carreirinhas não teve. Essa agora tem uma corrente de intervalo. Vem dentro do leque. Repito o leque, que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos no mesmo espacinho. Uma corrente de espaço. Venho dentro do próximo leque e vou repetir outro leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos no mesmo espaço. Uma correntinha. Venho aqui para o próximo leque e vou repetir. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Formando leque sobre leque. Uma corrente de espaço. Venho dentro do próximo leque. Trabalho outro leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço. Vou dentro do próximo leque e vou repetir. E essa, pessoal, vai ser a sequência dessa carreira. A diferença dessa carreira que eu estou fazendo dessas três, é essa correntinha que tem entre um leque e o outro, que nessas daqui, ó, não tem. Vocês vão repetir isso, ó. Leque sobre leque. Com o espacinho de uma corrente entre o leque e o outro, vocês vão fazer toda a volta até chegar nesse último leque aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fui fazendo aqui, ó, leque sobre leque, separado por uma corrente. Aqui eu já fiz, ó, uma correntinha e vou vir aqui, ó. Pula primeiro, venho na segunda correntinha desse ponto. Finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até chegar no centro do meu leque de novo, com ponto baixíssimo, ó. Venho aqui, deixa eu pegar esse fiozinho. Venho aqui dentro do leque e faço um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes e vou voltar aqui, vou trabalhar mais um ponto alto. Duas correntes e volto aqui, trabalho mais dois pontos, repetindo leque sobre leque. A gente vai repetir essa mesma carreirinha, leque sobre leque, separado por uma corrente. Essa é a última carreirinha do leque, na próxima já é o acabamento, ó. Só vou repetir o que eu trabalhei na carreira anterior. Feito o leque, uma corrente. Pulo para o próximo leque, vou repetir. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Fiz leque sobre leque, uma corrente, vou para o próximo leque. Repito. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Feito o leque, uma corrente de espaço. Fiz a correntinha, vou para o próximo leque e vou repetir, ó. Outro leque, três pontos altos, perdão, dois pontos, duas correntes e mais dois pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo leque, vou repetir. Dois pontos, duas correntes e dois pontos. E assim, a gente vai contornar toda essa carreira assim, pessoal. Essas três, essas, ó, uma, duas, três carreirinhas só é leque sobre leque sem espaço de corrente. E essas duas é leque sobre leque com espaço de corrente. Eu vou terminar toda essa carreira assim e já volto para a gente trabalhar o acabamento da peça. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui toda a carreirinha, ó, leque sobre leque separado por uma corrente. Cheguei aqui no final, ó, fiz uma correntinha e vou vir aqui, ó. Pular primeiro, vendo a segunda correntinha desse leque, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Caminho até as correntinhas do meu leque com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha para um ponto baixo e vou fazer mais duas de espaço. Fiz três, a primeira conta como um ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo. Eu vou enrolar duas vezes o fio na agulha e vendo o primeiro ponto alto desse leque. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas e agora tiro mais duas. Vou fazer três correntinhas para um picô. Pego essas duas alcinhas do ponto alto duplo, faço um ponto baixo formando um picô. Pego duas laçadas e venho no próximo ponto alto aqui do meu leque. Vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Três correntinhas para um picô. Pego essas duas alcinhas aqui, ó, vou fazer um ponto baixo formando outro picô. Pego duas laçadinhas e venho dentro do leque agora. Faço um ponto alto duplo, ó. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Pego aqui, ó, duas laçadinhas e volto aqui e novamente faço aqui, ó, um ponto alto duplo. Agora, eu faço três correntes. Pego aqui essa alcinha, ó, faço um ponto baixo formando picô. Pego duas laçadas, venho nesse próximo ponto alto do meu leque. Trabalho um ponto alto duplo. Três correntinhas para um picô. Pego essas duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. Pego duas laçadinhas e vou no último ponto do leque aqui, ó, e faço um ponto alto duplo. Ficando assim, ó. Feito isso, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos alto duplo intercalado por picôs. Trabalho duas correntes, venho dentro do próximo leque, faço um ponto baixo. Duas correntes e agora, no próximo leque, eu vou repetir isso daqui, ó. Pego duas laçadas, venho no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto duplo. Tiro duas alcinhas, tiro duas e tiro duas. Três correntes para um picô. Pego essa alcinha aqui, ó, faço um pontinho baixo. Formei o picô. Pego duas laçadas, vou no próximo ponto alto do leque. Tiro duas laçadas do ponto, tiro duas e tiro mais duas. Três correntinhas para outro picô. Pego essa alcinha aqui, ó, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas. Uma e duas, venho dentro do leque. Trabalho um ponto alto duplo. Agora, eu faço aquele picô com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pego essas duas alças, faço o meu ponto baixo. Pego duas laçadas e venho dentro do leque ainda e trabalho outro ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas e agora, tiro mais duas. Ficando assim. Sempre fica com dois pontos altos duplo dentro do leque. Três correntinhas. Pego aqui essas duas alcinhas, ó, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, venho aqui, ó, para cada ponto alto do meu leque, eu faço um ponto alto duplo, só que é intercalado por picôs, ó. Feito o ponto alto duplo, três correntes. Pego essas duas alças, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, venho no último ponto alto do leque e trabalho um ponto alto duplo. Repetir, ó, como vai ficando uma gracinha. Ó, feito isso, vou repetir. Duas correntes. Venho no próximo leque, um ponto baixo. A gente vai intercalando, pessoal. Num, a gente trabalha os pontos altos duplos, depois trabalha duas correntes e um ponto baixo dentro do próximo leque. Duas correntes, ó. Pego duas laçadas, venho no primeiro ponto alto do leque e já vou repetir, ó. Um ponto alto duplo. Três correntes. Pego essa alcinha aqui, ó, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, vou no próximo ponto alto do leque. Um ponto alto duplo. Três correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, ó, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, agora venho dentro do meu leque. Trabalho um ponto alto duplo. Feito aqui o primeiro ponto alto dentro do leque, faço cinco correntinhas pra aquele picô maior. Pego aqui essas duas alcinhas, faço um ponto baixo formando picô. Pego duas laçadas e volto aqui dentro do leque e trabalho outro ponto alto duplo. Três correntes para um picô menor. Pego essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, vou no próximo ponto alto do leque, trabalho um ponto alto duplo. Três correntinhas. Pego aqui essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Pego duas laçadas, venho no último ponto do leque e trabalho um ponto alto duplo. E fica assim, pessoal, ó. Feito isso, trabalho duas correntes. Nesse leque eu trabalhei os pontos alto duplo, nesse eu só trabalho os pontos baixos. Um ponto baixo. Duas correntes, pego duas laçadas e nesse daqui, ó, já vou começar a repetir os pontos alto duplo separado por picôs. E aqui, ó, já fiz bastante com vocês. Vocês vão repetir isso por toda a extensão da nossa peça. Até chegar aqui. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo pra vocês verem a repetição como é. Daqui a pouco eu volto pra finalizar e mostrar a peça prontinha. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Já fiz aqui minhas duas correntes. Vou vir aqui nessa primeira correntinha. Vou puxar aqui, ó. Vou introduzir dentro da corrente. Vou puxar, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente e já cortei o meu fio. Agora eu vou mostrar o resultado dessa peça pra vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Tá aqui o resultado da nossa aula. Olha que gracinha que ficou. Eu gostei bastante. Espero muito que vocês tenham conseguido aí confeccionar. E tenham gostado do resultado que vocês tiveram aí da videoaula. Eu vou ficando por aqui. Até nossa próxima aula. Tchau! Tchau!